Tomou posse o novo ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, do Piauí. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o novo programa social para a população de baixa renda, que vai se chamar Auxílio Brasil. O senador Ciro Nogueira é natural do Piauí e foi eleito pelo Partido Progressista. Ele cumpriu quatro mandatos como deputado federal. A ida de Nogueira para a chefia da Casa Civil da Presidência da República tem como objetivo fortalecer a base do governo no Congresso Nacional e intensificar a interlocução com os parlamentares nas discussões de propostas do Palácio do Planalto. Com a minha presença, me somando a essa valorosa equipe de ministros e ministras, nós vamos ajudar o Brasil a dar sinais certos para onde estamos indo. O primeiro dele, senhor presidente, e não tenham dúvida, a democracia é líquida e certa. O presidente Jair Bolsonaro, ao dar posse ao novo ministro-chefe da Casa Civil, falou sobre as relações entre o governo e o Congresso Nacional. É uma demonstração por parte do governo que nós queremos cada vez mais aprofundar o relacionamento com o parlamento. E não é a primeira vez que eu digo que legislativo e executivo, na verdade, é um só poder. E temos hoje uma convivência extremamente pacífica. Na cerimônia, Bolsonaro também comentou as ações de combate à pandemia de Covid-19 e os estudos para a criação de um novo programa social para a população de baixa renda. Com o trabalho agora de Ciro, com o João Roma encarregado da pasta, estamos aprofundando de modo que tenhamos um novo programa. Auxílio Brasil, de pelo menos 50% maior do que o Bolsa Família. Auxílio Brasil, de pelo menos 50% maior do que o Bolsa Família.